Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vou ensinar você como atualizar aplicativos de um telefone ou tablet Samsung. Nesse vídeo você vai aprender a atualizar aplicativos como YouTube, Instagram, WhatsApp, Facebook e outros. Mas antes do primeiro passo não esqueça de se inscrever e ativar as notificações do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo desse tutorial você vai acessar a Play Store do seu aparelho. Acessada a Play Store você vai localizar e acessar o seu perfil. Nesse menu que apareceu vá até a opção gerenciar aplicativos e dispositivos. Nessa página em atualizações disponíveis vá até a opção ver detalhes. Nessa página você vai poder ver todos os aplicativos que estão pendentes de atualização no seu aparelho. Aqui você pode selecionar a opção atualizar tudo para atualizar de uma só vez todos os aplicativos do seu aparelho ou pode atualizar os aplicativos de um por um a sua escolha. Como exemplo eu vou atualizar o aplicativo para mi vídeo. Ao lado do aplicativo basta selecionar a opção atualizar. Agora é só aguardar a atualização do aplicativo. E é dessa forma que você vai atualizar os aplicativos do seu telefone ou tablet Samsung. Então é isso aí pessoal e vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo.